Olá galerinha aqui do canal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos estar fazendo o detectorismo aqui na fazenda do Sr. Davi No vídeo anterior, a parte 1, a gente gravou o casarão, que é aquele ali em cima, e conheceu tudo lá dentro, ele é muito lindo Então nesse vídeo, que é a parte 2, a gente vai fazer o detectorismo aqui no fundo da horta, no quintal É isso aí pessoal, confere o vídeo aí e vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui Bora lá! Fala pessoal, vou furar o primeiro buraco aqui ó, dá um sinal aqui ó, vamos ver o que que é Aqui pessoal, é uma chapa, parece uma chapa não sei Esse tá uma enxada aí, eu sou bom pra cá enxada É, enxada também Achei umas 8 já Rapaz Enxada Enxada, foi sim Que que é? Não, é ferradura Olha! Ah, que bonitinha! Essa que é igual a uma que vocês tem ali, né? No portal lá? No portal, né? Pititinho É Aqui ó Primeira achada aí ó Ah, pelo menos eles não achavam Bem pertinho do primeiro Aqui ó Não sei o que que é isso não, é um pedaço e confiar Ó, segundo achado, esse eu não sei o que que é Bicho também não sei Não Ó, é pra você ver que seria tanto Legal, né? Aqui perto dessa água que escorre, aqui tem um sinal pessoal, vamos ver o que que é ó Ó, uma ferradura Nossa, que diferente Na verdade isso não é ferradura, é apoio de pé Não é um cavalo Estrigo? Eu acho que é Ou Uma parte de ferro Que esse ferro te passava antigo Só que tá sem o restante de ano Não ia ficar só o recorte certinho Ó pessoal, mais um sinal aqui ó É um sinal bem pequeno É um sinal bem pequeno Que que é isso? Que que é isso? Não sei Mais um objeto aí ó Não sei o que que é Se alguém souber, deixe nos comentários Que estranho Mais um sinal aqui, pessoal Um trem pequeno Nossa, que tamanzinho Aí é pequeno, né? Que isso? Sei lá, que lá é um barquinho de arana Aí a gente vê que o detector ficou bom, hein? Vai dar um tamanzinho Ó, pessoal, vamos ensinar, vamos ver o que é aqui Um trem verde, ó Rapaz É tipo aqueles rastelos, parece Tá achando que é um rastelo antigo Verde, ó Vixi, não vai sair, não Vai dar um rastelos Vai, pessoal, até um sinal dentro da água E agora? Vou tentar achar Mas É um pouco difícil Acha na água, leva embora também É, mas eu fiz elezinho Ih, pessoal, tá parecendo uma chave Ó Ó, cadê esse? É uma drobadia Vamos lá Drobadia Aí Aí, perdemos Achou Pedraço de drobadia Que legal, dentro da água Bom, gente, estamos indo embora aqui da Roberta E hoje a gente achou mais ferro É isso aí, pessoal Foram pregos Algumas chapas que ainda nós não soubemos saber o que é Ferradura Isso Mas eu vou estar fazendo a limpeza delas E postando a foto delas aqui Sim, a gente vai colocar agora no final do vídeo A foto das coisas já limpas Para ver se a gente identifica o que é É isso aí, pessoal Confere aí Não se esquece de inscrever aqui no canal Deixar o like Comenta aqui para a gente saber Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo E acompanha aí É isso aí, pessoal Compartilhe o nosso vídeo aí Até E aí Obrigado.